Ah, vai, dá uma sentada, uma pulada, a mulher pula e não para Ah, vai, dá uma sentada, uma pulada por cima da minha vara Uma pulada, a mulher pula e não para Uma pulada, a mulher pula e não para Uma pulada, a mulher pula e não para Uma pulada, uma pulada Bebo na xereca delas, TJ que solta o beat Que elas abrem as pernas e elas vem com as colecas O Lampa maltrata, tchaquim elas vem com as colecas O Lampa maltrata, tchaquim O Lampa maltrata, tchaquim Pulo na barragem O Lampa maltrata a tchaquim Sabe que o Lampa Catuca sem medo, sabe que o Lampa Barulha sem medo, hoje ela quer dar Perdeu o sossego Hoje ela quer dar Perdeu o sossego Perdeu o sossego Perdeu o sossego